Você tava falando de jogadores que tem a carreira que às vezes não se machuca e tal, como foi sua carreira em referente a isso? Porque eu vejo que basquete, mano, é muito contato, é muita porrada, é pulo, cai no chão. Na sua carreira você teve muitas lesões ou você foi tipo um super-herói? Rapaz, no início da minha carreira, sim, eu tinha lesões normais. Ah, entorce de tornozelo, essas coisas assim, uma pancada e tal. Depois de mais ou menos uns sete anos na NBA, aí começaram a acontecer as lesões. Eu tive uma do ombro, que foi uma lesão que foi tão séria que eu corria risco de não jogar mais. Meu Deus. Isso deve ser desesperado. O médico fala assim, cara, se pá... Ele é aberto com atleta, ele chega e fala assim, ó... É, tem que falar, tem que falar. Meu Deus, essa lesão sua é uma lesão que você tem que fazer a parte da fisioterapia, assim... Exemplo? Respeitar a fisioterapia, fazer tudo que a gente, né, todo o planejamento que a gente tem, a programação diariamente, porque, porra, é o ombro, basquete, o braço é aqui, tudo é aqui. A maioria aqui, né, pra arremessar, pegar rebote, tudo isso. Você usa muito as mãos e os braços. Então, eles falavam, cara, vai ser uma lesão diferente pra você. Então, cara, essa foi uma, assim, pancada. Hoje em dia já tá bem melhor, mas por muito tempo doí. E quando eu voltei, era aquela parada assim... Caramba, ainda não tá, sabe? Já tava, mas você fica com medo. Até você esquecer. Essa lesão foi até, assim, eu acho que foi em 2006, alguma coisa assim. Você tava começando a despontar, que você foi pra lá em 2004? 2004, 2004 pra NBA foi em 2004, e essa lesão foi até pela seleção brasileira, jogando a Copa América, se eu não me engano. E aí, depois dessa lesão, aí começaram as outras, né? Aí eu tive uma lesão que eu rompi o tendão fibular longo do pé, que é do lado que vai até o dedão. Depois eu tive uma lesão no quadríceps, cirurgia também, fiquei fora um tempo. Aí eu tive embolia pulmonar, depois dessa lesão no quadríceps. E isso de internado, você pegou embolia pulmonar? Cara, foi uma parada muito louca, porque eu operei, era uma lesão simples, né? Foi uma ruptura no quadríceps e eu fui, o cara falou... Primeiro eu não precisava de operar nem nada, tava tranquilo, tava tudo certo. Só que a dor não sumia, cara. Ele falou, ó, daqui a duas semanas você tá tranquilo. Eu falei, cara, toda vez que eu tento correr ou pular ou força um pouquinho, dá uma porrada. Aí eles inventaram de colocar um ultrassom num dia lá. Ele falou assim, ó, a gente vai dobrar a sua perna, quando doer você avisa. Aí, cara, coloquei o ultrassom, quando eu fazia assim, aí ele para. Aí parava, quando eu comecei a mexer um pouquinho, eles viram que tinha tipo um tecido morto, sei lá, uma parada assim, que entrava na ruptura. E era isso que te machucava? Era isso que machucava, aí eu tive que operar. Se isso não tivesse acontecido, tava tudo tranquilo. Bom, mas aí depois dessa lesão, depois dessa operação, tava tranquilo e tal. Aí passaram uns três dias, eu comecei a sentir uma dor, cara, que assim, enfim, uma coisa assim, incontrolável. Eu não tinha, era muita dor, muita dor. Tinha posição no dia que a gente fizesse. À noite, não conseguia dormir de 20, 20 minutos, mexendo, o tempo inteiro mexendo na cama. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. Aí eu liguei pro médico, parece até mentira isso, né? Não me atendeu, eu falei, cara, mas o que tá acontecendo? O cara não tá atendendo? Ele olhou e falou, não, já purei. Aí eu falei, você quer saber? No dia seguinte, eu tenho que ir lá mesmo pra tirar os pontos, eu falo com ele. Cheguei no dia seguinte, falei, doutor, eu tentei te ligar ontem. Ele falou assim, não vai acreditar, eu tava fazendo a mudança lá em casa. O telefone tava no bolso da camisa. Eu falei, pô, parece até brasileiro. Baixei pra pegar a caixa, meu telefone caiu dentro de uma das caixas e eu não sabia qual que era. E sumiu. Aí ele, porra, botou tudo num canto e não sabia, não achava. Aí eu falei, irmão, puta, é muito estranho essa história, né? Mas na moral, aí ele foi, fizeram todos os exames, aí que descobriram a embolia, que eu tava com embolia pulmonar. Na época, por ignorância ou não, não sabia nem o que que era. Eu não sei o que que é isso até hoje. É um coágulo no pulmão, cara. É perigoso. Não, muito. Assim, acontece... E por que que deu isso? Porque depois da cirurgia, deu um coágulo na minha panturrilha esquerda, que se deslocou e foi parar no meu pulmão. A minha sorte é que, tipo assim, tava assim, numa extremidade de uma das... Parece uma raiz, né? As veias e tudo do pulmão, dentro do pulmão. E tava embaixo. Se tivesse aqui e bloqueasse, eu podia ter morrido. Assim. Sem saber com o que tava, né? Tchau.